Olá, meu nome é Mara Meunique e quero dar as boas-vindas para todos vocês aqui no nosso canal Que bom que você voltou, que bom que você está aí Sejam todos bem-vindos, bem-vindas Esse canal é meu, é seu, é nosso É do reino de Deus Vamos começar o ano com dinâmica, dinâmica de boas-vindas Uma das minhas seguidoras pediu Mara, faz alguma coisa de boas-vindas Você tem alguma coisa de boas-vindas Nossas crianças estão voltando para o Ministério Infantil Vamos recebê-las de braços abertos Como é bom quando a gente é bem recebida num lugar, né? Daí a gente quer ficar e é assim com as nossas crianças Antes de continuar, quero te pedir que você deixe tua curtidinha aqui Deixe teu comentário, se não se inscreveu, se inscreve no canal E se está gostando, compartilha Vamos lá então para a nossa dinâmica O interessante da dinâmica é que a criança interage com o conhecimento Ela não aprende parada E essa geração que a gente ensina gosta muito das dinâmicas Então na lição de hoje a gente vai começar como? Vamos dar boas-vindas para elas, recebê-las bem E vamos entregar para cada uma delas uma folha de papel branco E vamos dizer para elas assim Hoje vocês vão me ajudar com a nossa dinâmica E através dessa dinâmica nós vamos aprender o que? Que nós somos muito especiais para Deus Que bom que você está aqui na nossa sala Você é muito especial para mim Você é muito especial para essa igreja Você é muito especial para Deus É assim que a gente fala para as crianças E daí você diz para elas O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que colocar a mãozinha de vocês E contornar Diz para elas que você precisa do contorno da mão de cada uma delas Daí elas colocam lá na mesa, na carteira Pegam a caneta e fazem o contorno da mão Vamos fazer isso então? Então a gente precisa que apareça um pouquinho do braço delas Que elas tirem um pouco do pulso Tá? Então aqui eu estou tirando da minha mão E você vai ajudar as crianças a fazerem aí no Ministério Infantil a mãozinha delas Depois que elas retiraram Deixa eu arrumar aqui, ficou bem tortinho Depois que elas tiraram o contorno Elas vão recortar Elas que recortam, não a gente Tá? Com essa tesourinha aqui Essa tesourinha do Ministério Infantil Aquela outra não, aquela lá das tias Depois que elas recortaram Você oferece lápis de cor para elas Ou giz de cera E você diz assim para elas Agora você vai pintar a sua mão Bem colorida Como se você estivesse pintando um quadro Mas você pode estar se perguntando Mas por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso para lembrar Que Deus nos fez de uma maneira muito especial Que cada um de nós tem uma impressão digital Diferente do outro Que nós somos únicos Lá no Salmo 139,15 Diz assim Tu criastes cada parte do meu corpo Tu me formaste na barriga da minha mãe Então quando você estava lá na barriga da sua mãe Ninguém te via Mas Deus já estava te vendo Ele estava te criando Ele estava te fazendo E ele te fez assim Único, especial Então você vai pintar a sua mãozinha Como se fosse uma obra de arte Como se fosse um quadro Daí você deixa as crianças pintando Enquanto elas vão pintando Você vai conversando com elas No final você vai ter assim Um monte de mãozinha colorida E você recolhe as mãozinhas e diz Vamos vir ter umas obras de arte? Veja, esse pintou tudo Veja, esse pintou com duas cores Essa criança pintou tudo colorido Essa só fez nuvens Essa fez uma árvore Essa fez uma flor E você vai mostrando todas as mãozinhas Para as crianças verem Que cada um fez de maneira diferente Depois você pode dizer Vamos ver os tamanhos das mãos? Vamos ver se elas são do mesmo tamanho? Não, não Uma é maior Outra é menor Uma é mais magrinha Outra é mais cheirinha E você vai conversando A respeito dessas diferenças Mas você sempre fala É Todas são lindas e especiais Porque Deus criou Deus nos criou Nós somos a obra-prima da criação Depois que as mãozinhas estão todas preparadas Você diz para eles Agora Vocês vão me ajudar a montar um mural Daí você já deve ter essa parte pronta em algum lugar Ou num cartaz Ou numa parede O que que é? É a frase bem-vindos Porque é dinâmica de boas-vindas Então você faz a grama O caule Folhas E você coloca um miolo Tá? Esse miolo Depois eu vou abrir Para você ver o que que tem dentro Daí você diz Então agora Vamos montar o nosso mural Por quê? Porque Cada pessoa É única E especial Foi o que nós vimos Enquanto estávamos fazendo A nossa pintura Por que nós somos únicos e especiais? Porque Deus criou Cada um de nós Com muito amor Vamos colar as mãozinhas Aqui agora E ver o que que vai virar? Vamos? Daí você deixa Cada criança Colocar A fita Na sua mãozinha E vira Para aqui Colocar A mãozinha No mural Tá? É muito legal Que elas Coloquem Ai Vai ficar tudo bagunçado Não faz mal Tá? Não faz mal Porque a ideia Da dinâmica é isso As crianças Interagirem Elas só não podem Colocar Aqui em cima Tá? Porque depois Vai abrir Então vamos colar Todas essas mãozinhas Aqui E daí eu já volto Para dar Sequência Aqui na nossa dinâmica Vejam que lindo Que ficou O nosso mural Porque Cada um De nós É muito especial Mas juntos Nós somos muito melhores Sabe por quê? Todos nós juntos Somos A igreja De Jesus E Jesus Ama Sua igreja Então aqui Estamos nós Vamos ver Vamos ver Quem é que está Aqui no centro Jesus 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 que nos deu A salvação Jesus que nos ama De uma maneira Muito especial Então Com Jesus Nós somos o quê? A obra prima Da criação Por quê? Porque Deus criou Cada um de nós Com muito amor Por isso que você É sempre muito bem-vindo Aqui no Ministério Infantil Tá bom, querido? Tá bom, menino? Tá bom, menina? Nunca se esqueça Você é único Você é especial Deus te fez com muito amor Juntos Nós somos A igreja De Jesus E no final Você termina Orando pelas suas crianças Faça a roda de conversa Pergunte pra ela Se ela se acha especial Às vezes você vai achar Criança com baixa estima Você vai achar criança Que não gosta do cabelo Da cor da pele Converse com ela Ministra a respeito Desse versículo Tão importante Salmo 139,15 Deus te criou Deus te formou Você é uma obra-prima De Deus Você faz parte o quê? Da igreja de Jesus Termine orando Com suas crianças E eu tenho certeza Que essa dinâmica Vai ser um sucesso Vai ser uma benção Na sua igreja Comece do ano Comece a preparar já O mural Pra receber os seus alunos Se eles já estão em aula Não tem problema Faça da mesma maneira Ok? Espero que você tenha gostado Deixa sua curtidinha Nos vemos aqui No nosso canal Mara-meu-nique Feliz 2019 Pra todos nós Beijo Tchau 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 Tchau